Tem, tem pelo menos 3 ou 4 minutos, não se preocupe com isso. Muito obrigada. A resposta é toda no final, temos essa vantagem. Muito obrigada, Sra. Coelhadora. Até às 3 temos. Caros colegas, Sr. Ministro, Sr. Sra. de Estado, gostaria antes de mais de reiterar 3 ideias. Em primeiro lugar, que de facto se queremos um Estado mais democrático, mais representativo e mais desenvolvido, temos que descentralizar. Temos que descentralizar valorizando uma dimensão relevante destes 40 anos que foi o poder local. E portanto não podemos desperdiçar este momento, nem esta oportunidade, para reconhecermos ao poder local, às autarquias, câmaras e juntas de freguesia, todo o percurso destes 40 anos. E portanto, quando falamos de descentralização, falamos acima de tudo de democratização e desenvolvimento para o país. E esta reforma e a importância desta reforma foi de facto reconhecida ao longo destas audições e também por personalidades que vieram reiterar a sua importância. Eu passo a citar, somos um grande partido defensor da descentralização. Fizemos muito por ela em termos de representação de comportamento fundamental. Na oposição suscitámos esta questão várias vezes, convidando outros a fazer esta discussão. Pedro Passos Coelho. Eu espero que se continue na descentralização da gestão escolar, entregando competências aos municípios na área da educação. Penso que está a dar continuidade àquilo que eu defendi há 10 anos atrás. O poder local é o posível de segurança da nossa democracia, é importante descentralizar e fazer esta reforma. Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. São frases que revelam elas próprias um ideário. O primeiro-ministro António Costa defende esta reforma também como uma pedra angular e determinante para a reforma do Estado. E a verdade é que em todas as audições, as entidades que passaram por aqui e que foram mais de 25 a par dos parceiros escritos que estamos a receber, todos reconheceram a importância desta reforma, todos reconheceram a premência desta reforma e todos reconheceram que somos um país centralizado e um país que só será mais coeso, mais competitivo e mais desenvolvido se conseguir descentralizar. E portanto, esta foi a tónica das audições e a par das audições é este o entendimento. E a pergunta que desde já deixo ao PSD e que deixo a todos os partidos, se não o fizermos agora, quando será? E isto é uma frase utilizada para as questões da igualdade, mas que vale também aqui, porque esta reforma é de facto de uma exigência, de uma ambição e de uma abrangência que nos interpela a todos a fazer esta reforma e a trabalhar em conjunto e de forma consensual para conseguirmos de facto implementar. A segunda nota tem a ver com aquilo que foi feito à partida, no decurso e será feito à chegada e que foi assumido pelo Governo e que é assumido pelo Partido Socialista, a importância da auscultação, do diálogo e da parceria. A verdade é que nesta fase inicial, neste 21º Governo Constitucional, os 16 meses foram 16 meses de preparação. A proposta de lei não poderia chegar aqui sem trabalhos prévios, sem trabalhos preparatórios e implicou auscultação com a ANAF, como foi aqui reconhecido e por isso disseram que estavam confortáveis nesta reforma. Com a ANP, que também já há muitos anos, em sucessivos congressos, exigia, interpelava o Governo, a Assembleia da República, a reformar mais, a descentralizar mais e os municípios portugueses sempre eram disponíveis para receber mais competências e entrarem num patamar qualitativo e de defesa das suas populações, que só será mais concretizada se cumprirmos em pleno o princípio da subsidiariedade. E esta reforma tem um claro e inequívoco mandato constitucional que está alavancado no artigo 6º da Constituição da República Portuguesa. Diálogo e parceria é isso que está a ser feito com os parceiros sociais, por via do Governo, e nós aqui ouvindo também esses parceiros sociais em diálogo, em auscultação e fazendo aquilo que é a nossa panagem, o que é uma democracia de contato. E, portanto, à partida, no decurso e à chegada, esta reforma tem sido, de facto, envolvida por grande auscultação, por diálogo e parceria. Aquilo que se pede e aquilo que o Partido Socialista convoca a todos é para conseguirmos, nesta fase e até ao final da sessão legislativa, termos a proposta de lei quadro aprovada. Ela, ao contrário do que diz o PSD, Berta Cabral, não é vaga, ela é uma lei matriz, é uma lei enquadradora. Aliás, no Congresso de Troia, foi isso que a ANP pediu, uma lei matriz, uma lei de princípios, uma lei que enquadre. E essa lei é isso mesmo. Ela identifica os princípios, os pressupostos dos quais não oblicamos, o princípio da universalidade, a natureza pública das políticas, a igualdade no acesso e uma justa repartição de recursos patrimoniais, financeiros e de recursos humanos. E, acima de tudo, identifica as áreas, que podem ser mais, podem ser menos, e isso trabalharemos também, que se entendem que ganharão em eficácia, em operacionalidade, em qualidade de políticas públicas, se forem descentralizadas para as CIMs, para as câmaras municipais ou para as juntas de freguesia. E, por isso, o apelo que queria deixar aqui em cima da mesa, em nome do Partido Socialista, é que possamos aprovar esta lei quadro, uma vez que ela é o cais de partida, não é o cais de chegada, é o cais de partida, através do qual, com os diplomas sectoriais que a complementam, conseguiremos, de facto, pôr o barco em boas águas, em águas tranquilas, para, no fundo, conseguirmos chegar a essa grande reforma do Estado, que é a descentralização. Temos 30 dias para aprovar esta lei quadro, recolhendo os contributos de todas as propostas, projetos que deram entrada, sinal de pluralidade, sinal de maturidade política, vindo todos os partidos a jogo, com diferenças, mas onde, no essencial, todos reconhecem o papel determinante do poder local nestes 40 anos da democracia portuguesa. E é esse o apelo que fazemos aqui, é que possamos aprovar esta proposta de lei, conjugada com os contributos de todos, para termos uma lei orientadora, uma lei matriz, que é essa também a nossa vontade, e a vontade seguramente da população e das autarquias. Porque o que sinto, e sinto isso no terreno diariamente, é que os autarcas que vão ser eleitos, a partir de 1 de outubro de 2017, gostariam de ter um novo ciclo de políticas públicas, e gostariam de ter uma nova geração de políticas autárquicas, onde cabras e juntas de freguesia e simos pudessem ter mais competências e mais poder. Não poder pelo poder, mas um poder transformador, um poder que transforme a vida das pessoas para melhor. E isso consegue-se através do princípio da subsidiariedade, dando a quem está mais próximo mais competências para poder acrescentar desenvolvimento ao seu território e, sobretudo, servir as pessoas. A realização das pessoas é o centro da vida política e, por isso, está neste momento aqui, no Parlamento, esta nossa decisão, que é fazer já, aprovar já, a proposta de lei e depois trabalhar em conjunto tudo aquilo que a operacionaliza e tudo aquilo que a complementa para termos, de facto, ao fim de 40 anos, a grande reforma descentralizadora, que não desresponsabiliza o Estado. O Estado continua a ter competências macroestratégias e que, acima de tudo, nos convoca a todos para fazer mais e melhor em matéria de centralização. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.